Vamos agora a mais uma partida ali Negão no saco Saca ali acima Artuzinho João Vitor Artuzinho Ximba agora ali com experiência Bota a bola ali no pingazinha Sem defesa ali para o João Vitor O João Vitor não chega Agora teve uma troca de dupla ali O João Vitor e Artuzinho João Vitor faz a defesa Artuzinho passa a bola de segunda Ximba defende Negão Ximba mais uma vez lá no fundo de quadra Faz assim o 2x0 A dupla Ximba e Negão Versus João Vitor e Artuzinho O João Vitor aí Que teve que trocar a sua dupla Negão ali No saco João Vitor Tenta defender e não consegue botar a bola em jogo Saca ali o Negão Em cima do João Vitor Artuzinho João Vitor agora tem a chance de decidir Joga a bola em cima de Ximba Negão faz o levantamento Ximba quis deixar o pingazinha ali E a bola acaba não passando E assim fazendo o primeiro ponto A dupla Artuzinho e João Vitor Artuzinho no saco Ximba defende Negão Ximba agora bota a bola lá em cima do João Vitor João Vitor tenta defender e não bota a bola em jogo Primeiro giro de quadra Vai ali o Ximba Para o saque Autorizado ali o Ximba Saque em cima do João Vitor João Vitor vai buscar a bola O Artuzinho tenta devolver a bola Para o João Vitor E a bola vai com força Acaba saindo Não tem jogo Mais um ponto para a dupla Ximba e Negão Ximba preparado Saca ali o Ximba Em cima do João Vitor Artuzinho tenta defender A bola passa direto Vai para fora mais uma vez Placar da partida 6x1 6x1 Aí à frente Negão e Ximba Negão e Ximba Aí à frente Ximba no saque Saca ali o Ximba João Vitor bota a bola lá em cima Passa de primeira Negão bota a bola lá em cima também Agora Ximba faz o levantamento Negão lá no fundo de quadra Negão olhou ali Viu o Artuzinho adiantado Botou lá no fundo de quadra E faz mais um ponto ali Para a dupla ali Chegando ao 7x1 No placar Ximba no saque João Vitor defende Artuzinho tenta botar a bola em jogo Tem uma chance de finalizar ali Ximba bota a bola em jogo Negão Ximba Artuzinho bota a bola lá em cima agora De segunda Defendeu Ximba Negão passa de segunda também João Vitor defende Artuzinho faz o levantamento João Vitor tenta decidir Negão Vai botar lá no fundo de quadra E faz mais um ponto Tá observando os espaços Da partida ali O Negão Prestando atenção ali Sempre ali usando ali Os espaços vagos Fazendo sempre aqueles pontinhos Com qualidade Olhando ali Sempre o movimento da quadra Ximba no saque João Vitor Artuzinho Passa de primeira de Pedro Faz um grande ponto ali O garoto Artuzinho Chegando ali 8x2 É o placar da partida A frente ali Negão e Ximba Artuzinho agora Vai tentar A reação Maior João Vitor João Vitor Agora vai pro saque João Vitor No saque Saco em cima do Ximba Negão Vai buscar a bola Faz uma grande defesa Passa a bola Artuzinho também Atento Defendeu Ximba vai lá no fundo da quadra E não consegue botar a bola em jogo João Vitor Negão Faz ali o golpe de vista A bola acaba caindo Dentro da quadra Mais um ponto ali Para João Vitor E Artuzinho Que busca a reação Na partida Uma partida Que chegou a fugir Do controle ali De João Vitor E Artuzinho Mas eles ali Agora estão Tentando uma reação Chegando a 8x4 Agora no placar João Vitor Saca ali em cima Do Negão Negão Bota a bola de primeira A bola acaba indo para fora E assim vai se aproximando Lentamente ali Do placar ali O João Vitor E Artuzinho João Vitor No saque Mais uma vez Saca ali em cima Do Ximba Ximba não consegue Voltar para o jogo Artuzinho João Vitor Passa a bola de segunda Ali agora Ximba para decidir No fundo da quadra Artuzinho vai buscar João Vitor Passa de segunda também Negão Pica ali Não passa Mais um ponto ali Para a dupla João Vitor E Artuzinho Que está se aproximando Aos poucos E tempo técnico Aqui para Negão e Ximba Pede o tempo técnico Porque tinha se Se afastado muito Do placar Então ali Pede o tempo técnico Ali Negão e Ximba Para conversar um pouco Para abaixar os anos Conversar Botar A tática em dia Lembrando aí galera Que estamos fazendo Essa transmissão Diretamente no canal No Youtube Pelo Mais Atleta Então você que está aqui Compartilha aí Para a galera de casa assistir E o pessoal de casa também Já compartilha essa live E já se inscreve também Em nosso canal Não deixa de se inscrever Dá aquela moral lá Para a gente conseguir Acompanhar mais evento Trazer mais evento Para vocês esportivos Mais um ponto ali Trouxe resultado ali Eu pedi de tempo De Ximba e Negão Então faz mais um ponto ali Ximba e Negão Fazendo 9 a 6 no placar A frente ali Negão e Ximba Negão ali no saque Autorizado Saca ali em cima De João Vitor O Artuzinho Tenta decidir Ximba bota A bola lá em cima Não dá para o Negão Chegar Mais um ponto Para a dupla João Vitor E Artuzinho Estão vivos ali Na partida ainda Reagindo A um placar Que estava com uma distância Muito boa Mas aí Autorizado ali Artuzinho para o saque Ximba faz a primeira defesa Negão tem jogo Fica na rede Faz mais um ponto Uma diferença que era muito boa Agora é só de um ponto Agora Artuzinho Continua no saque Saca ali o Artuzinho Bastante força ali O Ximba faz a defesa Faz o levantamento Negão O Ximba para decidir João Vitor Faz a primeira defesa Passa de segunda Artur Negão Ximba levanta Negão Em cima do João Vitor Artuzinho Passa mais uma vez De segunda Fora a bola Placar da partida 10 a 8 A frente Negão e Ximba A frente aí Do placar Ximba Ximba ali no saque Sacalei o Ximba Em cima do João Vitor Artuzinho faz o levantamento João Vitor Usa o fundo da quadra Vai buscar Ximba Negão tenta passar de segunda Fora a bola Fora a bola Mais um ponto Mais um ponto para a dupla Artur E João Vitor João Vitor João Vitor no saque Sacou o João Vitor Em cima do Ximba Negão faz o levantamento Ximba tenta decidir Artuzinho defende João Vitor faz o levantamento Artuzinho agora Negão Ximba faz o levantamento Negão de ombro Que jogada foi essa Garoto Uma linda jogada Agora o Negão Para decidir A bola vem Ele deixa aquela deixadinha Com o ombro A bola ainda Pega na rede Ali quase Não passa Mas aí ele Conseguiu mais um grande ponto Com uma linda jogada ali O Negão E chega ao décimo primeiro ponto Para a sua dupla O Negão agora no saque Saca o Negão Ali em cima do João Vitor Faz o levantamento Artuzinho João Vitor tem a chance De defender De decidir Bota a bola no pinga Negão vai buscar a bola E a bola não volta Para jogo Agora Artuzinho no saque Prepara ali o Artuzinho Saca ali o Artuzinho Em cima do Ximba Negão faz o levantamento Ximba para decidir Em cima do Artuzinho Agora tem o levantamento Artuzinho para decidir Bota a bola em Ximba Negão faz o levantamento Ximba no fundo da quadra Artuzinho João Vitor Artuzinho Passou Rede de Artuzinho Acaba o Artuzinho Ficando na rede Batendo na rede E é ponto Para a dupla Negão e Ximba Ali o Ximba agora Para o saque Prepara a Ximba ali Para o saque João Vitor João Vitor Defende Faz o levantamento Ali o Arthur Vai decidir ali O João Vitor Bota muita força Na bola Mais um ponto Para a dupla Negão e Ximba Ximba Saca ali o Ximba Em cima do João Vitor Arthur faz o levantamento Vai tentar botar a bola E a bola vai para fora E assim chega Ao resultado final De mais uma partida Vitoriosa a dupla Ximba e Negão Póxima dupla Enquadra E aí E aí E aí